São 67.603 bolsas integrais e 79.889 parciais em instituições particulares de ensino superior. Para disputar uma dessas bolsas, o candidato precisa ter média de 450 pontos de nota mínima no Enem, ter sido aluno de escola pública ou bolsista na rede particular e obedecer alguns critérios socioeconômicos. A bolsa integral é destinada apenas aos estudantes que possuem renda familiar por pessoa de até um salário mínimo e meio. Já para conseguir o teto da bolsa parcial, que é de 50% do valor da mensalidade, é necessário ter renda familiar de até três salários mínimos. A inscrição já pode ser feita no site prounialuno.mec.gov.br. O prazo termina nesta sexta-feira, dia 9 de junho.